Este será o fim dos cheaters no CS2. Recentemente, a gente teve uma das maiores ondas de VAC ban dentro do CS2. Uma recente onda de banimentos do VAC. Uma mudança sísmica nos esforços do anti-cheater do Contra Slec. Não temos um novo anti-cheater, somente uma pontualidade que a Valve tá fazendo. Muita gente andou reclamando muito do anti-cheater do CS2. É o famoso VAC Live. Ah, querendo um bane que os caras tão cheatando, etc. Sim, tem pessoas que estão cheatando sim. Mas a Valve parece-me que deixou isso acontecer por conta própria e falou o quê? Vocês querem brincar? Então vem comigo que eu vou te mostrar. A Valve basicamente está banindo geral. Se você por acaso usou o cheater em algum desses momentos recentemente, é capaz que você tome ban. Se você ou pensou em utilizar ou foi tóxico, até tóxico, mano. Tá tomando ban, galera. Então vou passar pra vocês algumas dicas nesse vídeo também. Pra vocês ficarem ligeiros pra não tomar ban, tá bom? Uma das maiores ondas de banimento VAC ocorreu neste final de semana. Marcando o segundo maior número de banimento desde 2019. De acordo com o CSStats. Bom, galera. Aqui tá mostrando mais ou menos aqui uma pré-visualização. Este fim de semana nos trouxe o segundo maior número de banimentos de VAC desde 2019. Os banimentos continuam acontecendo hoje. Bem mais de 10x a média diária das últimas semanas. Galera, só está multiplicando. Esse cenário de VAC e bans tá banindo muitas e muitas contas. E não somente são contas de pessoas cheatadas. E sim pessoas que cheatam legit. Pessoas, muitas pessoas aí que estão usando um sistema novo de bot de farm de skins. A Valve criou o sistema de mimas semanais pra galera fortalecer a rapaziada nas caixas. Nenhum jogo faz isso. Só que a rapaziada quis aproveitar dessa situação. Farmando muitas caixas e gerando muito prejuízo pra Valve. Basicamente saiu uma nota aí. Basicamente o pessoal estava farmando skins, caixas, vários PC, botes de farm e etc. E estava lucrando mais de 1,6 milhões. Sendo mais valioso e mais compensativo do que você farmar criptomoeda, cara. Olha isso, mano. Quando que pode isso? Mas isso aí pode ocasionar diversas quedas na comunidade. Porque a Valve andou e custou muito tempo pra manter o que a gente tem hoje. Que é o mercado instável, as skins com preço instável. Mas agora com essas quedas, esses botes estão atrapalhando muito. E a Valve parece que falou... Vou mostrar pra vocês. Em algumas conversas vazadas no Discord, basicamente de bot de farm. Eles falaram que não vão farmar mais porque vão ter que procurar outros negócios. Porque não tá dando mais certo essa situação, tá? Esta última ação de aplicação destaca-se com o CS2 Starts. A relatar que 97% dos jogadores banidos não foram encontrados a jogar com outros jogadores banidos. Esse padrão sugere que o impacto de ondas de banimento foi muito além da criação de casos. Onde grupos de jogadores podem explorar o sistema para obter bens no jogo. Já que tais atividades teriam levado a uma taxa maior de banimentos mútuos. Para além disso, a análise das estatísticas de utilização de utilitários e de porcentagem de tiros na cabeça, barra HS, das contas banidas, revela que os padrões do jogo não estão alinhados com os tipicamente associados ao caso de farming. Em vez disso, eles parecem consistentes com uma jogabilidade ativa, dando um peso ao argumento que os banimentos foram efetivamente direcionados a trapaceiros genuínos. Em vez de falsos, positivos ou atores não maliciosos. Isso aí, basicamente, só para te explicar que eles estão focando em sim, realmente, pessoas que estão cheatados. E os cheatados sim, que estão sendo banidos. Em média, foram necessários 20 dias a partir da última partida para que um dos jogadores recebesse um banimento. com 28% desses banimentos sendo emitidos dentro das 24 horas após a infração. Ah, não! 2, 3... Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man! I owe you... 1. Em particular, os jogadores banidos participaram em mais de 32 mil jogos, desde 1 de janeiro de 2024. A maioria desses jogos contou apenas com o único jogador banido, o que colabora ainda mais com a noção de que estes banimentos foram direcionados para infratores individuais e não para grupos. Acredito eu que a Valve não está para brincadeira. E agora ela está realmente banindo mesmo, sem dó. Se você cheitar no CS, você vai banindo. Como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente tem algumas formas de evitar banimentos até mesmo pelas pessoas que estão sendo tóxicas. Tem alguns inscritos aqui no canal, eu vou trazer um vídeo mais para frente se vocês quiserem, é claro. E se vocês apoiarem muito esse tipo de vídeo aqui no canal, eu basicamente vou trazer um vídeo para vocês como tirar o Trust Factor baixo da sua conta. Porque para quem não sabe, muitas pessoas jogam CS, um Trust Factor baixo, pelo motivo maior, que é o seguinte, as pessoas estão sendo tóxicas ou estão jogando com jogadores tóxicos. Então isso aí pode ocasionar em quê? Baixa desempenho. Você vai puxar cheater, você vai puxar gente tóxico e por aí vai. Uma das maneiras de você evitar isso é que vocês joguem com outras pessoas cheatadas. Se você tem um conhecimento que a pessoa está cheatada, corta essa ideia, denuncia e sai fora. Tem mais 10 outras coisas que você pode fazer, mas eu não vou falar todas aqui porque eu vou trazer um vídeo específico como melhorar o Trust Factor de vocês, que é o fator de confiança, e vocês vão poder jogar sem pegar cheater e também sem ser banidos, tá bom? O YouTube está tirando as inscrições da galera aqui do canal. Se você puder ajudar a se inscrever aqui, deixando o gostei, vai fortalecer demais, mano. Então se inscreve, deixa o gostei e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e até a próxima. Fui!